Música Sabe que faz? Música Música Digo dos pães Digo o reino de uma janta Sem refeito Música 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 O que você passa em um lado Ação de uma vida O que você está aqui no calado Deixar, deixar, deixar Ação de uma vida Ação de uma vida O que você passa em um tempo Nós acontecemos A alma na vida São vendo que tudo Tudo ficou 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 E nós acontecemos Um, dois, três A soltar todas as pressas Como a pena eu te ficar sentada Suja janta Passam a lá O tempo Para garra Ai, ai, a doida A soltar do canelo Assim se passa A janela A soltar do canelo A soltar do canelo Com o peito, senhor Até o exame Sabendo o que eu lhe gosto Eu fico a soar A presente Vila Mistral Vila Mistral Vila Mistral Vila Mistral Vila Mistral Sabendo o que eu lhe gosto A gente mexe Eu digo Eu digo Seja o segredo Um empate Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três